Meu amigo, minha amiga, meu caro cidadão de bem, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Você tá vendo que hoje o ambiente tá um pouco diferente, né? O meu estúdio tá diferente. Na verdade é domingão, gente. Hoje eu não tô com saco pra gravar de dentro do estúdio, não. Hoje tá um dia tão bonito, tá ventando aqui fora, tá fresquinho. Aqui é a sacada da minha casa, tá? Pra quem é do Instagram, eu já até filmei minha casa, mostrei pra vocês. Aqui é a sacada que eu venho pra cá pra refletir, às vezes pra estudar as matérias. Tô até ajeitando o sofazinho aqui pra estudar as matérias que eu vou conversar com vocês. Quem é do Instagram, eu já fiz um tour pela casa, já me conhece. É o seguinte, hoje nós vamos falar de manifestação que tá rolando lá em Belo Horizonte. Uma manifestação bonita, democrática, tranquila. Teve a participação de Nicolas Ferreira, Marco Antônio Costa, Marcelo Van Raten, Sebastião Coelho, enfim. Uma manifestação em prol do impeachment do Alexandre de Moraes e contra o Pacheco. E eu falo que é uma manifestação bonita e democrática porque essa é a beleza da liberdade da democracia. O pessoal da esquerda se manifesta e isso é bonito, né? Não vou falar que eu concordo com a pauta deles. Da mesma forma que você é de esquerda, não vai concordar com a pauta de quem é de direita e tá se manifestando. Mas a democracia é isso. É ouvir os dois lados. É escutar os lados e falar, olha, a gente precisa dialogar, né? Ou seja, dia é dois. Logos é pensamento, né? São dois pensamentos, duas conversas, né? Que chegam em sintonia. E é isso que eu acredito. Então a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a pauta do Alexandre de Moraes. Enfim, muita coisa. Posicionamento do Barroso no Supremo Tribunal Federal. Da treta aí também que eu sei que vocês estão gostando de São Paulo. Pabllo Marçal. Enfim, tem muita coisa que a gente vai comentar. Achou que porque eu tô aqui fora, né? Eu não ia fazer o meu jabá, pessoal. Livro Persuasão Política. Tá disponível ainda. E por que eu fiz esse livro, pessoal? O livro Persuasão Política, o intuito dele é que a gente possa ter argumentos suficientes pra mostrar pra muitas pessoas que, sabe, o Brasil tem jeito, dá pra acreditar nisso aqui, mas não adianta você falar sem saber concatenar suas ideias, sem saber discursar de uma forma que as pessoas te ouçam. O livro Persuasão Política tem esse fundamento, tá bom? Então, um livro realmente que uma consultoria dessa valeria bastante, mas o livro tá aqui disponível pra você baixar e pagar aquilo que você acha justo. Fechou? Então, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E o que eu tô fazendo sempre no início dos vídeos? Indo aos comentários de vocês. Discutindo sobre os comentários que vocês deixaram. Dessa vez, nós vamos pegar três pontos. Porque eu falei pra vocês, no último editorial, que tá rolando um atrito, né? Uma divisão da direita. E alguns acham que Bolsonaro traiu o povo. Porque agora ele tá se alinhando ao centrão, aos esquerdistas. Outros acham que é o povo que traiu o Bolsonaro. Porque Bolsonaro fez muito pelo Brasil e agora o povo tá se revoltando contra o Bolsonaro e que tá sendo injusto com isso. E eu já não acho nenhuma coisa nem outra, tá? O meu posicionamento, o meu sincero, é de que o Bolsonaro tá tomando uma decisão errada, mas isso não apaga a história do cara, tá? Não apaga a história do cara. Mas olha só, vamos aos comentários. Por exemplo, a gente pode citar aqui o comentário do Caebrício, tá? O povo continua nas ruas com ele, com o Bolsonaro. É só ver os vídeos. Triste daqueles que virarem as costas para ele. Ficará isolado e morto politicamente. E aí um ponto bem interessante. Esse é o posicionamento do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho falava que Bolsonaro é a direita. Não existe direita sem Bolsonaro. E todo aquele que virar as costas pro Bolsonaro já era. É, hoje eu posso dizer pra vocês que eu tô vendo muitas pessoas do entorno do Bolsonaro não virando as costas, mas questionando o Bolsonaro. Vamos ao outro questionamento. Acho que o Bolsonaro traiu o povo porque foi obrigado ou por medo. Quem escreveu foi a Valéria Kiyomoto, tá? E aí a gente tem que refletir sobre isso. O que a Valéria tá dizendo é que ele foi obrigado, mas de certa forma que hoje o caminho que ele tá trilhando não é o caminho que o povo queria que ele tomasse. Então, de certa forma, pode se encarar como uma traição. Mas eu não vou negar. O comentário que eu tenho mais similaridade não é nem que o Bolsonaro traiu o povo e nem que o povo traiu o Bolsonaro. É que a gente simplesmente agora percebe que nem todos os pedidos que o Bolsonaro faz são pedidos que não podem ser questionados e refutados. Que a gente não é gado, que a gente não é esquerda. Esse é o ponto que eu acho que me filio mais. Dá uma olhada. Esse é o comentário da nossa seguidora, a Zenaide Vasconcelos. O povo não traiu o Bolsonaro. Fomos liberados por ele. Não concordamos com sua posição no momento. Não vamos trair a nação. Estaremos com ele, mas não vamos votar em esquerdistas. De certa forma, esse comentário me parece mais sensato. E sim, aqui ninguém tá traindo ninguém. Só que o Bolsonaro, hoje, o discurso que ele traz não é mais suficiente pra aqueles que o seguiram. Então, a minha visão é essa, tá? A minha visão é essa. Mas por que eu tô dizendo isso? Eu peguei em específico esse assunto. Tá rolando agora uma manifestação. E essa manifestação tem pauta, é específica. É sobre o Supremo Tribunal Federal, o pedido de impeachment e a inércia do Rodrigo Pacheco. Então, líderes de direita estão lá na Avenida, na Praça da Liberdade, perdão, lá em Belo Horizonte, nessa hora, sem o Bolsonaro. E é como eu disse, não existe movimentação ainda, grande o suficiente, sem o Bolsonaro. Ou seja, as maiores manifestações que já teve pelo Brasil, o Bolsonaro era uma figura presente. E quando há uma manifestação, como já aconteceu na Avenida Paulista, que não tem a figura do Bolsonaro, essas manifestações são menores. Mas não quer dizer que não são democráticas e que não representam a direita. Dá uma olhada aqui no discurso do Nicolas Ferreira. Não quer perder, de que há 20, 30 anos, você vai ter orgulho de dizer que você estava lá no céu. Sabe o quê? Porque o presente é Deus, mas o futuro é nós. Força o Belo Horizonte, força, mineiros. A gente vai vencer. E cada sala de balda aqui é uma fortalecida. Para quem quer ver um país diferente, para quem quer ver fora Moraes, para quem quer ver fora Projeto. Porque o Brasil não tem sonho. O Brasil é nosso. Obrigado, meu Deus. A rádio Itatiá foi um dos poucos meios de comunicação que cobriu o evento. Isso aí é o momento em que o pessoal estava chegando. A gente viu que foi um evento um pouco maior. Ato contra Alexandre de Moraes na Praça da Liberdade reúne candidatos e lideranças em BH. Centenas de pessoas participaram de um ato contra o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, na Praça da Liberdade, região centro-sul de Belo Horizonte. O ato contou com a participação do deputado estadual Bruno Enger, candidato do PL em BH, e do deputado federal Júnior Amaral, candidato do PL em Contagem, que falaram a necessidade da direita se unir. Nós estamos aqui hoje porque eles não desistem de lutar contra a nossa liberdade. Porém, nós também não desistimos de lutar pela liberdade. Se eles não desistem, nós também não desistimos. Isso que foi falado aqui é muito sério. Nós já vemos a sinalização dos outros Rodrigues Pacheco que estão se colocando para 2026. E aí vocês percebem que foi um discurso sério, um discurso realmente pela liberdade, um discurso democrático. Mas eu vou soltar o meu veneninho, aquele veneninho ácido que você já está acostumando. Até porque hoje é domingo, né? Eu senti falta do Malafaia, do Pablo Marçal e do Bolsonaro brigando pelo ego deles de dizer qual é o que mais apareceu na manifestação. Porque lá na Paulista deu uma maior briga, né? Mas agora em BH nenhum deles apareceram. Alguém me explica aí o porquê disso? Bem no finalzinho mesmo teve uma postagem do Nicolas mostrando como que terminou a manifestação. Lula é padrão, seu lugar é na prisão! 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 Se me prender porque eu chamei o Lula de Latrão, vai ter que prender mais da metade dos países. Pois é, pessoal, mas a gente precisa falar de outro ponto sério, né? Hoje aconteceu uma coisa muito grave. Mais um candidato acabou perdendo a vida depois de ter sido alvejado por vários tiros. Pois é, candidato a prefeito. Isso no estado de Roraima. Eu vou ler a matéria aqui pra vocês. Candidato a prefeito de cidade de Roraima morre após atentados a tiros. Eu já falei, já foram mais de 100, mais de 100 pessoas que já morreram. Nem todos foram por atentados, por crimes, mas grande parte desses sim. E aí está mais um retrato da política brasileira. Retrato esse que as autoridades, o judiciário não está preocupado em falar sobre isso, não. O discurso da direita é muito mais perigoso do que isso. O candidato a prefeito de Amajari, Antônio Eutelvino Almeida, que é conhecido como Toninho da ADER, que é do PRD, morreu na última sexta-feira aos 66 anos no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista, após não resistir aos ferimentos provocados por um atentado a tiros. Ele estava internado desde terça-feira, quando foi baleado em um sítio a cerca de um quilômetro do município de Amajari. Pessoal, eu confesso a vocês que eu pesquisei bastante para saber se ele era de direita, de esquerda. Não consegui essa informação, não tive essa informação para vocês. De acordo com a esposa do Toninho, o ataque ocorreu enquanto ele dormia no sítio de amigos. Um homem teria invadido a propriedade, chamado por ele e efetuado ao menos 12 disparos. A informação é do site E1. O candidato foi atingido, mas ainda conseguiu conversar com a esposa antes de ser socorrido, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e foi levado para Boa Vista, onde passou por uma cirurgia, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito hoje. E é literalmente isso, pessoal. Eu já venho anunciando há muito tempo que a gente está passando por um estado que, realmente, o que é importante, eles não estão nem aí. Hoje, o sistema é violento, ele é bruto. Não é só esse jogo de narrativas que você vê, tentando impedir redes sociais de quem é de direita, bloqueando perfis. Não, vai para tiro mesmo. E não só contra a direita, contra todos os perfis. Essa semana, a Léo Aquila, lá também, foi baleado. Ou seja, cara, eles fingem que é uma democracia, mas isso não é democracia. É democracia que deixa esse tipo de coisa acontecer e, sabe, finge que não tem nada acontecendo, não investiga de maneira adequada, sabe. É muito, muito perigoso. Então, a gente, literalmente, fica assustado com tudo isso que está acontecendo com o Brasil. E a nossa democracia está como? Está para lá de Bagdá. Olha só. Estou aqui na tela do computador. Tinha que voltar para o estúdio, tá. Estou aqui na tela do computador. Lula vai ao México para a posse de Sheinbaum e deverá falar de Venezuela. Pois é. Sabe o que está acontecendo? O Lula está sempre indo para o lado errado. Quando você tem um país democrático, o Lula faz questão de fugir desse país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesse domingo a fim de acompanhar a posse da nova mandatária do país, Cláudia Sheinbaum. A cerimônia está marcada para terça-feira. É mais uma viagem do Lula. Prepara aí mais um milhão para gastar. Só que o problema é que essa Sheinbaum, ela é alguém estritamente radical. é, sabe, alguém que literalmente é da esquerda radical mesmo. E o Lula faz questão de estar com essa gente. O Brasil sempre alinhado ao que está pior, de pior aí no mundo, né, infelizmente. E é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do editorial, né, curtam, compartilhem. Pessoal, o livro, Persuasão Política, baixe o livro, tá. É para você poder ter um discurso melhor sobre a política. Você viu que num trecho da manifestação foi dito o seguinte, olha, a gente precisa cada vez mais proliferar líderes. Esses líderes que precisam entender de política e ter o debate político. E a direita está fazendo isso. O problema é que ela aprendeu até o discurso, tá. Então está fazendo um discurso. Mas ela precisa agora ter estratégias. O livro Persuasão Política vai ajudar e vai ajudar bastante com isso. Então, pessoal, está aqui, tá. Está no link de descrição e está também aqui no primeiro comentário. E é com base na confiança. Confio em você, você baixa o livro, efetua o pagamento. Eu confio, literalmente, na honestidade do brasileiro, na sua honestidade que está me assistindo. E eu prefiro que seja assim, tá bom? Abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.